Você não esperava, eu não esperava, ninguém esperava que Ramon, o dinossauro do Acre, perdesse o título do Arnold Classic. Todo mundo triste agora, não é verdade? Sofremos com isso sim, mas a comunidade do bodybuilding ganha muito Will Jardim, porque um cara chamado Wesley Vissers, o famoso Sepakol, destronou o Ramon Dino. O que você achou, cara, disso aí? Cara, eu acho que naquela hora eu era muito fã do Ramon, né? Então a gente sempre fica, puto, não é possível, né? Mas depois quando a gente analisa mais com calma, não teve como, né? A gente consegue perceber que nos detalhes o Vissers foi superior, né? Mas é que lance, cara, Ramonzito é o Ramonzito. Agora eu acho que essa derrota que mais foi pra ele mesmo, a derrota pra ele mesmo, vai fazer ele funcionar, catapultar o Ramon por um nível aí que até hoje a gente não viu. Esse é o que eu espero, né? Exato, eu também. Então fica aqui as boas vibrações pra Ramon, o dinossauro do Acre. E o Wesley Vissers, não foi Vissers, foi campeão. Eu sei que você tá louco pra fazer piada com o meu fone de ouvido aliás. Muito obrigado, Estúdio Vale em Ação, galera que me recebeu aqui no Brasil para gravar esse conteúdo. Muito obrigado, cara, tá? Vou deixar o arroba deles aqui pra vocês. E, ó, play, vamos ver esse mulecote aí, que aí ele devia... Aí é a idade da polenta na esquerda, a gente sabe, não é? Ô, Galvão, se você olhasse esse físico antes, você imaginaria que viraria um Vissers? Não, não. Não, né? Olha a play e olhando esse físico e olhando depois, é que eu digo pra você, nobre gafanhotinho que assiste o canal, que você tem chance, cara. Olha lá. Se você... Eu tenho certeza que você deve se enquadrar nas duas primeiras imagens ali, né? Nessa não. Nossa, mano. Porque eu sei que tu tá bem longe disso. O cara é muito estético, né, velho? Muito, cara. Impressionante, cara. Impressionante. É assim, é um cara que não tem a cintura super fina, mas, tá? O que acaba acontecendo é que o efeito visual que ele constrói com a cintura escapular super larga deixa a cintura dele muito fininha, né? Então, você que já foi me criticando nos comentários aí, falando como que ele não tem cintura fina, se você pegar a esfera da cintura dele, eu tenho certeza absoluta que é mais larga do que a cintura do Brion, do Wurz, do Ramon, do Ruff. E mesmo assim, ele consegue esse V-Taper dramático, né, que a gente busca na Classic Physique. E aí tá o treino dele, né, William? Um detalhe muito legal, né? Principalmente pra quem tem cintura mais larga, meu, é fazer o que o Vissers faz. Pau aí nas dorsais pra que visualmente você fique com uma cintura, né, uma silhueta melhor. E visual, né? Pô, o cara tem uma cintura mais fina, mas na verdade não é tão assim, né? Com certeza, cara, exatamente. O que a gente consegue ver no treino dele aqui é ele priorizando técnicas para as dorsais, né? Esse pull-down que normalmente as pessoas não gostam muito de usar, porque não consegue colocar tanta carga. É um excelente exercício pra finalizar um treino de costas. Aí ele tá fazendo lower back, ele tá suspenso, né? Então ele tá suspendendo o tronco dele apenas. Ele tá preso ali pelo quadril. Ó, esse exercício eu adoro, cara. Eu gosto de fazer ele com os dois braços ao mesmo tempo, porque ele aumenta o nível de complexidade, deixa mais difícil, né? Eu chamo de rosca duplo bíceps. Me conta aí como você chama na sua cidade, né? Ô, Rubão, você não tá reparando também? Oi. Não sei se você percebeu, esses caras que tem a dorsal gigante, cara, como que eles fazem pra vestir, por exemplo, tirando uma regata, que a regata tem que estar por baixo das dorsais, porque extravasa, né? Parece que a dorsal do cara escorre pra fora, né? De tão grande, né? Sim. Tem que ser regateta. Tem que ser regateta ou uma camiseta que estica pra caramba, né, meu? Ah, o pessoal que tá vendo agora já tá pensando assim, meu Deus, o que será que eles vão falar? Ó, o que será que eles vão falar agora? Acertou! É insider, cara. Porque, olha, vamos combinar agora. Se tem uma roupa que vai te acompanhar do treino pra escola, da escola, pro rolê, do rolê, pra casa da namorada, e sei lá pro que mais, é insider, cara. Tecido de alta tecnologia que não segura suor, logo, não dá cheiro, não desbota, dura mais tempo, e o mais importante, desamassa no seu corpo. Porque eu sei que você, você, não passa a sua roupa, cara. Porque você não tem tempo, tá? E se você tem dorsal de Wesley Vissers, a Tech T-shirt vai suportar uma dorsalzona grande como essa. Ou, se você tá maior do que o Wesley Vissers, você pode comprar uma dessa aqui, ó. Oversized T-shirt. Super confortável, larguinha, tecidinho um pouquinho mais pesado, cara. Se por um acaso aí tiver, né, um rolezinho mais tcharanã, é muito mais da hora pra você vestir com jeans, uma coisinha maneira. E o mais legal, esse mês é mês do consumidor na Insider. O cupom que te dava desconto da hora, agora vai pra 15%. Então é coach 15 nesse mês. Você vai ter 15% de desconto, tá bom? Usando o cupom lá no site da Insider. Em qualquer peça, em qualquer pack, você vai ter o desconto aplicado, mesmo que a peça já tenha desconto. E lembra do seguinte, cara. Quando você compra de um apoiador do meu canal, você tá apoiando o meu trabalho. Você tá contando pra eles que você gosta do meu trabalho. Então isso faz toda a diferença pra mim, tá bom? Obrigado por você ter comprado da Insider. Vamos mandar uma pro Wesley, né? Porque parece um cabide, né, cara? Ele parece um cabide, mano. Ô, Will, eu gravei, né? Vou me gabar aqui um pouco agora. Eu gravei no Arizona. Logo depois da vitória dele, eu gravei com o Ramon. Olha, cara, mó gringo. Gravei com o Ramon. Gravei com o Wesley. Gravei com o Sibam. E gravei com o Wors. Cara, ele é mais largo do que o Sibam. O Sibam, ele tem a cintura escapular muito grande. Muito grande. O Wesley é maior. Tá? Pude ver de perto. E ele, ó, isso aí, cara, não é nem perto da qualidade muscular que ele tava. Nem perto. Não, cara, aí ele já tá seco virado do avesso. Vocês podem ver que a pele dele tá um papelzinho. Mas, cara, de perto, no pump, ele tava incrível. E, ó, o cara é gente fina, é maneiro, é descolado, é brincalhão, é acessível pra caramba. Ó, ele bagunçou a categoria, viu? Bagunçou. Olha esse femoral. É, e o pessoal fala assim, visualmente não tem muito, né, no palco o femoral. Não. Questiona isso dele, né? Sim, sim. E você tem razão. Você tem um ponto que ele tem que melhorar é femurais e glúteos. Ele tem que melhorar. Porque, como você bem frisou no começo, sendo bem honesto, tá bom? Sendo tecnicamente sem paixão, envolvendo só a razão, o Ramon do Olimpia de 2023 venceria o Wesley Vissers do Arnold Classic de 2024, tá? Não tô aqui puxando o sardinha porque é brasileiro, tô só tentando fazer uma análise técnica. Conversei com dirigentes que julgaram os dois campeonatos e eles reforçaram pra mim. O Ramon de 2023 venceria o Vissers, porque é mais completo. Mas a gente sabe que ele tá evoluindo. Então, fogo no parquinho no Mr. Olimpia de 2024 que a gente sabe que é isso que vai acontecer, né? Bom, eu vi que ele tá com uma plataforma minha, você viu nos pés ali, ó? Sim, é pra melhorar a mobilidade dele, Will. Quando ele coloca o calcanhar dele em elevação, se ele tem algum encortamento no tendão do calcânio ali, principalmente, ele consegue ir mais profundamente sem precisar tirar, por exemplo, o calcanhar do chão. Pessoas que têm pouca mobilidade de tornozelo, elas quando abaixam muito, elas tiram o calcanhar do chão e se expõem a lesão, tiram o foco do glúteo, né? Então, isso faz com que ele consiga ir mais profundo. E, ó, você observou tão bem que ele pode ter uma baixa mobilidade nessa articulação e, por isso, não desenvolver tão bem os glúteos. Nós acabamos de decifrar o código. Ó, estou me sentindo o Pablo Marçal agora. Pegou? O drive aí? Pegou o drive. Instalou o drive? Decifrei o código do bumbum murchinho do Wesley Vissers. Ou seja... Aliás, o William... O William que decifrou o código. É o William Marçal agora. Ô, Murilo, por favor, você transforma o Will aqui, por favor, em William Marçal agora, contando uma mentira pra nós. Não, eu falo uma agora, que não é mentira, você sabe. Você me deu pra ser físico de turismo, eu quero competir com o Ramon no próximo Olímpia, tá? Me dá uns dias de treino aí. Uns dias não, uns dois meses, vai? Pra me adaptar o corpo, eu não estou treinando muito bem. Uns três se deixar. Com três, cara, é pau. É pau. Você é louco. Você vai instalar o drive? Quem é o Ramon? Quem é o Ramon? Quem é o Ramon, filho? Quem é o Ramon? Ganhou o quê? Jogou aonde? Ah, Ramon. Para, velho. É, parece, velho. Vral, gostei. William Marçal. Vai no Instagram do William lá, comenta lá, William Marçal, por favor, cara. Eu vou gostar de ver. Eu vou adorar, William Marca junto. Tá aí, ó, legzinho unilateral. Por que fazer um leg unilateral? Porque você, obviamente, pega uma carga toda, né, descentralizada daquele eixo e coloca numa perna só. Você aumenta a complexidade. Isso é melhor que um leg tradicional? Não. Ele vira um movimento acessório. Ele vira um auxiliar, um componente do treinamento de pernas de um atleta dessa magnitude. E agora vem mais de palco. É. Do jeito que... Com oferecimento de Gilco Productions. Esse cara que faz imagens maravilindas, cara, dos campeonatos. Ó. Nossa. Tá maluco, velho. Não. Robão, deixa eu falar besteira pra você. Diga. Ele com mais quadríceps, mais glúteos, do lado Sibam, ele teria mais vantagem do que um Ramon Bom no topo? Cara, boa, boa, bom questionamento, hein? Ó, cara, eu acho que se ele colocasse... Quadríceps não é o problema dele, mas se ele colocasse um pouquinho mais de posterior glúteo e um pouco mais de detalhe nas costas, pela estrutura, ele se torna uma ameaça maior do que o Ramon para o Sibam. Eu acho. Não acho que isso é possível de acontecer esse ano, porque a gente tá agora em março, ele tá competindo no Arnold UK, né? Provavelmente vença e ele vai ter agora poucas semanas pra fazer um bulking até o Olimpia, né? Se ele fizer um bulking bem feito, ele perde a condição. Então não vai dar tempo de melhorar tanto, até porque o Wesley é um atleta já conhecido por nós, que vem galgando o seu espaço na Liga Profissional há um bom tempo e que agora encontrou a redenção. Eu não acredito que ele consiga ter uma evolução tão exponencial como ele teve pra esse Arnold Ohio para o Mr. Olimpia. Eu posso estar enganado? Óbvio. A gente tá aqui pra errar. É internet, né? Você tá aí me julgando do outro lado, já vomitando palavras no teclado. Mas tá tudo bem, eu te amo, cara. Entendeu? Mas, levando em consideração o que a gente entende de evolução no fisiculturismo, provavelmente ele não consiga tanta evolução assim a ponto de credenciá-lo para tal neste ano. Mas ele tava impecável. Impecável. Deixou o Wurz no chinelo, né? E o mais engraçado foi que o Wurz, Will, ele chegou no battle e falou assim pro Cibam. Cibam, I'm coming. O Cibam olhou pra ele. I'm coming, pessoal. É assim, eu tô chegando. Aí o Cibam falou assim, cara, você passou pro fim da fila agora, cara. Você tem duas coisas pra você resolver antes de você falar comigo. Não é mais uma só. O Cibam tirou ele grandão. Mas os caras estão com o clima muito bom. Linda. E uma peculiaridade, cara, pra quem viu o campeonato, né? O Arnold, ele tá meio que modo Silvio Santos. Não sei se você já percebeu. Tá desfirocado. Não, o Arnold, ele tá modo Silvio Santos. Ele, qualquer dia, vai subir de samba canção pra premiar lá o palco. Vai subir com o burrinho dele. Ele, ele falou assim, mano, eu sou o árbitro, tá ligado? Fala o que eu quiser agora. E ele, na hora que foi entrevistar o Wesley Vissers, qual que é a história do Wesley Vissers? Todo mundo fala que o Wesley Vissers é o cara mais parecido com o Arnold Schwarzenegger da atualidade. É ele, o Shape, né? Já chamaram o Logan Franklin desse cara, né? E agora falam que é o Wesley Vissers. E, pô, cara, falaram que era o Calum Von Mogher por um tempo, mas, pô, se você olhar bem mesmo, o Shape mais parecido é o do Wesley Vissers. E eu acho que o Arnold pegou pilha disso aí e na hora que foi entrevistar ele, falou assim, cara, sabe quem você me lembra? O Lou Ferrino. Nossa, acredito. Olha que Silvio Santada que esse cara deu, velho. Ô, Murilão, Coloca o nosso Arnaud nessa pose aí do lado do nosso querido Vissers, que não é Vissers. Que é Champs. Fantástico, cara. Olha lá. Agora, igual. Aliás, não é mais Wesley Vissers, até o Olympia é Wesley Champs. Ó, melhor, hein? Wesley Champs. Que Vissers ele já foi, não é mais. Ó, olha de costas, cara, como o femoral dele e glúteos causam uma impressão de físico não completo. Costas é legal? É, mas se você colocar do lado do Cibam, a parte inferior da dorsal dele vai ficar devendo, tá? Coloca uma pose. Tá vendo aí, né? Olha aí como as costas do Cibam é mais preenchida na parte inferior, no lower back ali. Então ele precisa de mais detalhe nessa região e, obviamente, mais o nome de femorais e glúteos. Até porque nessa pose aí o Ramon de glúteo e femoral deu uma surra nele, né? Olha essa pose aí, velho. Animal, hein? Não, tá de sacanagem, velho. Tá louco. Ó, mandou até uma rodadinha de Marcus Hull. Massa. Tava na pele. Merecido, ó, é o Arnold, velho. Para. Merecidíssimo, merecidíssimo. Wesley Champs, campeão do Arnold Classic. O cara que desbancou o Ramon de ninguém imaginou que seria possível, cara, e ele conseguiu, tá? Todo mérito pra esse mano aí que eu conheci, é gente boa. sigam ele lá no Instagram. Aproveita e passem lá no Insider também que você vai adquirir roupas com um desconto massa e vão me ajudar pra caramba igual essa oversized aqui. E eu volto em breve com mais um vídeo massa pra você aqui no canal. Um abraço. Falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.